Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Morre, seu cachorro Eu vou tentar passar a voada aqui Errou! Não, não! Não, passou um pra cá, filha da puta, morri Ah, na hora Ah, é bom que tu me ajuda aqui, pô Nós fazemos as espadinhas de madeira Né? Um roludo foi morto por um zumbi O zumbi tá foda hoje em dia O zumbi tá mais foda que eu, que eu sou o roludo Ele matou o roludo, porra Ele é o que? O pica de elefante? Caralho Faz a craft table aí, ó Deve ser o vovelinho, pô Porque já dá muito Só pode Fazer picareta também? Porra, eu quero a graveta Pra que picareta? Ah, é? Nós temos que quebrar aquele bagulho Espera aí Tu vai fazer todas as coisas? Eu tô fazendo uns graveta aqui Eu fiz uma espada e uma picareta Eu fico com a espada Que é pra tu quebrar o bagulho Beleza Agora vamos lá Vamos que vamos É nóis Eu perdi o primeiro, lembra? Nossa, velho As referências Ah, moço Eu acho que tem um zumbibinho aqui, mano Eu entrei pelo lugar errado Quer dizer, nem entrei, né? Eu fui pelo lugar errado e nem entrei Oxe, que viagem Minha sensibilidade tá cabulosa Cadê tu? Vem Eu tô chegando Pô, a gente tem que resgatar essas misérias desses villages aqui, velho Namora, eu tô com... Oxe, tem que resgatar a village da... Ah, não Oxe Oxe, oxe, oxe Os bichos tão presos aqui, velho Tu, tu, tu sabe ler inglês? Sei, inglês? Se tiver escrito inglês, assim, ó Eu sei Lê o que tá escrito em inglês Em inglês? Não A escuridão, dark é escuro, não sei o quê Nós, não, melhor nós nem passar vergonha com isso Vamos, vamos, vamos sair daqui logo É vergonhoso mesmo Opa, opa, ainda lembra o caminho, dá licença Primeira as damas Ah! Que foi, pô? Ah, entendi Hoje ele tá indo atrás de tu e de mim, não Ah, não, tu tá aquele liminho, idiado Vamos pingue-pongue, vou brincar de pingue-pongue Não, não, eu tô fora dessa Vai na frente, vai na frente Taca a espada Eu tô perdido Achei Achei um roludo aqui Ah, achei o lugar aqui Tem que fazer silêncio, ó Oxe, como é que ele sabe que nós estamos gritando? Não, tá escrito ali na placa que tem que fazer silêncio Vem, vem todo mundo pra cá, ó Vem cá Que eu vou destrar vocês agora, na porrada Tá saindo batata, da onde que tá saindo batata aqui, pelo menos Tu tá jogando o cara pra cima de mim Então eu vou espancar ele com a mão, porra Com a mão também vai jogar Ih, pera, para de bater, para de bater Eles tão prestando atenção, sai em mim, ó Enquanto eles tão me dando hit, ó Quebrei, quebrei, matei eles agora Agora é porrada, porra Vem aqui, não, peraí, na moral, vem Vem, vem, vou me vingar de vocês tudinho, seus pestes Ainda tá me matando ainda essa porra, velho Na moral, como é que pode? Também é espadinha de madeira Oxe, cenoura Batata, perdeu, peguei tudo Arroz Beijão E batata O que falta? A salada Aê, tu quer batata? Ai, meu pai, não Caralho, caralho Vamos, vamos E o medo? Chegou bem aqui e caiu, ó Foi bem onde tu tá que eu caí, porra Ai, ai, cala a boca Seu cachorro Ai Meu coração Toma a maldição da reba negra aí, ó Ai, ai Ui Ui A tua skin é feminina, né? Com certeza E naquela hora eu te matei, então foi por isso que tu foi morto por um roludo, caralho E também, malta as referências Meu irmão Aqui é meia hora de Minecraft, eu já sei tudo daqui, tá? Diamante do Sparkur Uh, uh Eita, pô, agora que eu caio, velho Eita, cuzão Ai, ai Eu vou é direto Cai Vai É Eu perdi minha espada Eu vou te esperar lá na frente É tu que tava com a espada É, tu perdeu a picareta aí, ó Perdi minha picareta Ô, cheguei no final, ó Quer dizer, tô chegando no final Só falta eu cair também, já pensou? Uhum Ai, ai Caralho, como é que eu caio? Não, velho Que boca maldita, velho Você é louco Tinknut I might eat Isso aí Tá escrito aqui, ó No primeiro bagulho aqui Já tô chegando Tá, pô, tanto de carrinho Enfim, deixa eu ver nesse bagulho aqui Que também tem Já tá chegando? Tô Já tô no Sparkur de novo Tô vendo lá Tá longe Quer que eu te ajude a descer? Eu não, que quem vai morrer sou eu Quando você vai com as intenções no Minecraft Você sempre morre Com certeza Eita, puxa Que fe... Ai Tu tá em cima de mim? Não Mano, tem um negócio caindo Parou Olha, tem umas partículas caindo em verde Não sei do que Eu só tô vendo aí no teu lugar E tá fazendo barulho, tá ouvindo? Tô Caralho, que morre de vida E tá começando a ficar escuro, né? E tipo Um clima tenebroso desse O nome do mapa é Hero Brine's Ghost Oh, não, não é bom não Vamos embora, logo Será que esse mapa não tem que botar o mod do Hero Brine, não? Tomara que não Porque o mod do Hero Brine que eu tenho aqui é muito apelão Meu Deus Calma aí, eu tô chegando na metade da coisa Oh, mas é porque faz muito tempo que eu não jogo Eu sei, mais de três meses, velho Exatamente Quase um ano, faz quase um ano que eu não tenho celular Ah, é Ah, mas tu joga no PC Ah, no PC é uma coisa No celular Eu já tenho dois baús Eu já tenho dois negócios aqui Por que tu tá abrindo o baú? Foi tu que abriu o baú, né? Foi Foi tu que abriu o baú? Foi? Eu já vou botar pra subir aqui, ó Tá, ó O amor do cuscuz aqui onde nós mora Arroz Feijão E batata Cadê tu? Tô chegando Relaxa Caraca, aquela subiduna Eu tô vendo Eu tô querendo ir lá mesmo Porque eu nunca tinha entrado nesse mapa Olha Nem eu Não, imagina, cara Olha, tem um coisa de coar café ali, ó No começo daquela subiduna Né? Como é que tu tá indo mais rápido que eu, doido? Eu saí na frente Não, mas tu parou e eu te passei Aí eu não parei e tu passou de mim What? Tu não viu, não? Não Tu nem percebeu? Não Tu perguntou onde é que eu tava Eu falei, vem atrás Calma aí Aí, cheguei no intuito Tava me esperando Aí eu falei do negócio Mas continuou Só que eu tava na tua frente Tu me passou E o meu tu ainda tá bugando toda hora aqui Ó, na hora de subir Eu não sei como é que é isso, não É louco Puta, tá mais claro que o meu, né? E o meu só tá em 70 e pouco ainda É porque Minha tela eu deixei em 30 e pouco Aumentei o brilho só do jogo Ah, não, vai Que subida Esse aqui é no seu tempão, né? Né? Hero Brian's Ghost, não A não ser que nós encontre ele lá em cima É Já pensou? Ui Quase caiu Nem avisa nada Nem avisa nada Isso aí é Quem deixou um carrinho aqui no meio? Um carrinho no meio? Tem um carrinho aqui na frente do meu, doido Oxi Lá pra ir Foi engraçado essa cena Eu vim aqui, ó No meu, na hora que eu olhei pra trás Tu tuc No outro carrinho Eu vou te esperar, não Vou te esperar Vou deixar tu passar um pouquinho na frente Aí tu vai passar de mim de qualquer jeito Tá de hack De hack nada Se quiser pode editar o vídeo tu mesmo depois Eu reconheço nossas habilidades Nossas habilidades demoníacas dentro do jogo, né? Anda, porra! Eu voltei Ah, eu sei porque que tu passou de mim Eu sou burro Eu fui olhar pra aquela subida Ah Aí eu tava continuando apertando pra frente Eu virei pra trás E andei pra trás, velho Que inteligência, cara Nossa Nossa, juregue Eu sou o Rubinho agora Ô, viado Eu senti essa zoeira aí Ai, ai Eu tô passando Eu sou o Nico Rosberg Eu sou o Nico Rosberg É hoje Hoje não Hoje não É hoje sim Olha, tu passou de um dia Eu vi Não me bate, não Eu vou deixar tu passar na frente, pô Não, pode ir Ô, esse aqui não tem fim não, velho Não quero viver desmola, não Então Se lasca, então Qual é? Tá me dizendo que eu não sou capaz? Você não sabe fazer nenhum miojo Seu lixo Pô, a verdade dói, velho Calma Sem muitas revelações no vídeo Porque é o primeiro vídeo de nós juntos Então Pois é Deixa pra nós falar Que nós é amante depois Ô, louco Meu Deus Corta isso, hein Editor, corta isso Corta aí, ó Você editou Caraca, a subida aqui mesmo É Parece que tá subindo o morro da nossa casa, velho O morro da nossa casa Não é nem o morro onde a gente mora, tá ligado? Morro no morro Morro na casa Mentira Eu tô perdendo É por isso que eu tô falando isso Eu sei Toda vez nós brigar assim Quando nós começamos a brigar É, quando um tá perdendo no diálogo Ele começa a explicar um monte de coisas Que nem faz sentido O universo conspira A favor daqueles que são bons E o que isso tem a ver com Tu tá perdendo Minecraft Vai tomar no cu, porra Ô Eu não tô Não tô perdendo a fome, não Nem eu mais Deixa eu ver se Ah, eu acho que a dificuldade tá ligada Tá ativada Porque nós tava matando os bichos lá E aí